Olá pessoal, aqui é o fotógrafo Alonso do Quinto Andar, estamos na rua Marechal Rondon, no bairro Rio dos Sinos, colado do centro de São Leopoldo, um kitnet muito bacana, olha que espaço legal, já tem alguns móveis, tem cama, olha que espaço muito bacana aqui, o sol entra na parte da tarde, isso é muito bom, tem mesa, tem um armário, aqui temos a pia e o fogão, já tem um azulejo aqui, muito legal, e aqui nós temos o banheiro, olha que bacana o banheiro, chuveiro elétrico, pia, vaso, muito legal, e é isso aí pessoal, muito bem localizado esse kitnet, e como eu já tinha falado, ele é colado do centro aqui, a pé dá uns 2, 3 minutinhos, perto da rodoviária dá uns 5 minutos de a pé daqui, então é muito bacana, muito legal, e um baita de um pátio também, dá para estacionar carro aqui dentro, tem box, e é isso aí pessoal.